Eu vou colocar 400 ml de leite integral Dois ovos inteiros Meia xícara de óleo, a minha xícara é de 200 ml, vou colocar 100 Vocês podem também estar usando manteiga ou margarina derretida Seis colheres de sopa de açúcar Uma pitadinha de sal Agora vamos bater rapidamente para ir acrescentando a farinha de trigo Eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo sem fermento Eu vou colocar um pouco Vou bater Antes de colocar o restante da farinha de trigo Eu vou colocar 10 gramas de fermento biológico seco Fermento para pão, um pacotinho Vou colocar o restante da farinha E agora vou bater até misturar por completo Prontinho, agora vamos montar na travessa Eu peguei um pirex, untei com margarina, polvilhei com farinha de trigo A medida dele é 30 por 20 Mas vocês podem estar colocando em uma assadeira Em qualquer forma que vocês tiverem na casa de vocês Agora vamos colocar metade da nossa massa Agora eu vou colocar o recheio do meu lanche Eu peguei salsichas Cortei em rodelas Eu estou usando 4 salsichas Cortei em rodelas Aferventei por 5 minutinhos Agora nós vamos arrumar dessa forma aqui Vocês podem estar colocando Queijo e presunto Um recheio de pizza Fica a gosto de vocês Eu trouxe para vocês uma opção mais barata E fica delicioso o nosso lanche Vou colocar em toda a travessa Uma dica que eu tenho que dizer a vocês É que vocês cortem a salsicha bem fininha como eu fiz Agora eu vou colocar para dar mais um sabor Meia cebola cortada Mas é para quem gosta Orégano Que sempre dá aquele saborzinho especial Um lanche bem baratinho E que fica delicioso Vocês vão amar Agora eu vou cobrir com o restante da massa Não esqueçam Se vocês estiverem gostando das receitinhas Deixem aquele like Compartilhem muito a receita Se inscrevam no canal Nesse nomezinho vermelho E toquem no sininho Para receber as notificações dos meus vídeos Todas as semanas Agora vou cobrir E deixar ele descansar por uma horinha Antes de levar ao forno O meu lanche descansou por uma horinha Eu tirei o pano de prato E coloquei um plástico filme Vou mostrar a vocês como ele está Uma horinha Porque hoje não está tão quente Olha Que lindo que ele está O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus Eu vou deixar no forno De 30 a 35 minutinhos Volto já com vocês para a gente cortar O meu lanche ficou prontinho Cresceu bastante Vocês coloquem em uma forma maiorzinha Porque ele cresce muito Agora eu vou pincelar uma manteiguinha Olha que delícia Manteiguinha não Eu estou usando margarina E vou polvilhar Queijo ralado Ele ainda está morninho Eu vou esperar ele esfriar Para cortar para vocês verem como está Como ele cresceu bastante Eu vou tirar essa partezinha aqui Para quando eu cortar para vocês Ficar bem retinho E ficar bem direitinho Para vocês verem como é a textura Desse lanche Vamos cortar para ver como está Olha como ele é super fofinho Vocês têm que fazer esse lanche É maravilhoso Eu vou cortar aqui E vou tentar pegar o do meio Para vocês verem Vou tentar pegar assim É muito fofinho Olha meus amores Como ele desmancha Está vendo? Olha Olha que receitinha Maravilhosa Espero que vocês tenham gostado E não esqueçam De me seguirem lá no Instagram Arroba Teté Culinária Oficial Até a próxima E até a próxima